Drizzy, onde fica a câmera no Rainbow Six? Vamos começar a fazer assim. Onde fica o Rainbow Six, mano? Não sei nem como que... Fica uma tira, né? Como que anda? E aí, queridos? E aí, manos? Rainbow Six com o... Mano, caralho, é mentira que a gente tá jogando Rainbow Six. Comigo, o Rainbow Six comigo. Com o... O BFF. Com o... Com o leque. There's only one leque, bro. Caralho, hein? Como as coisas mudaram, mano. Como a gente tá velho deles. Lembra quando a gente jogava assim? Mó galera, pá, vários amigos. Nossa, eu tive de zampers na conta errada. Dessa conta aqui não é a conta que eu tenho os bagulhos todos. Nossa, que burro. Sai daí, velho. Olha como a gente começa o vídeo. Nossa, que burro. O pessoal, te manda outra pra mim, hein? É, queridos. Vocês... Eu falei pro Drizzy, a gente tava jogando Fortnite. Aí comentei que eu já ganhei em você. Aí ele falou que ficou com vontade. Aí essa é aquela... Não, eu não falei que eu fiquei com vontade. Eu falei... Deu uma vontade. Deu uma vontadezinha. É, deu uma vontadezinha. E já acabou no menu. Aí ele abriu e falou... Puta, passou. Então eu vou aproveitar. Porque provavelmente a gente vai jogar só essa partida. E provavelmente nunca mais. Não, não vai ser não, mano. Mas vamos... Nós voltamos pro Rainbow Six, galera. 3 de Rainbow Six todos os dias a partir de hoje novamente. Será? Vamos... Não, vamos bombar esse jogo de novo, mano. Tá caindo demais esse jogo. Nossa. O que deve ter gineco xingando a gente agora, mano? Não, tá falindo. Tá falindo. Vamos voltar pra levantar ele. Brincadeira, galera. Não tacar fogo na minha casa. Brincadeira, comunidade do Rainbow Six. Vocês são os melhores, hein? Não, eu nunca deixo esse jogo. Mas sabe o que é engraçado? A gente produzia conteúdo de Rainbow Six, né? Há um tempo atrás. E, mano, parecia que tudo girava ao redor de Rainbow Six. E só se falava de Rainbow Six. E o campeonato de Rainbow Six bombando, não sei o quê. Aí você viu o pico de jogadores naquela época. Sei lá, tipo 20 mil pessoas, tá ligado? Aí a gente parou de jogar. Mas é porque ficavam assistindo a gente ao invés de jogar, mano. Aí a gente parou de fazer vídeo, a galera começou a jogar. Aí a gente parou, mano. Quando a gente parou, veio um monte de urubu e tentou roubar nossos conteúdos, Adriss. Você viu isso tanto de patifes e drizes que surgiram nesse meio tempo. Mas beleza. Brincadeira, galera. Não taca fogo no meu cachorro. Opa. Ih, tem spot novo. Olha o pessoal. Tá todo mundo. Então, isso é uma parada que tá irritando. Porque tudo agora tem um buraquinho no mapa que a gente não conhece. Veja se prepara. Ó, ó. Ó lá já o maluco. Aí, mano, é... Aí beleza, né? Aí a gente parou de jogar e tal. E foda-se. E tipo... E o bagulho deu uma caída, assim, na teoria. Mas, na real, o jogo bateu o recorde. Ele bateu um pico, acho que, de 150 mil jogadores simultâneos. Aí eu te pergunto. Nossa. Você não sei nem andar nesse jogo, Pati. E a sensibilidade? E a sensibilidade? A sensibilidade? Muito alto, mano. Muito alto. Olha, muito alto aqui no Fortnite. Eu baixei pra caralho. Maladeu, sei que eu não vou sozinho, não. Ó, ó o deles treifando. Olha o deles treifando. Eita, cuzão. Tem cara aí. Eu dei um headshot do cara e não tomou red, não, mano. E a Fanda, não? Não pegou, não pegou red. Não pegou, agarrou a red dele, não. Onde é que você arrombado tá? Na cozinha? Pior que esse... Não, tá na sala. Muito. Muito pouco dentro. Nossa, eu não acredito que eu matei alguém, mané. Eu errei... Nossa, eu dei uma pinada. Podia ver, tem um cara marcado na tua esquerda aí, mano. Sem nem lascar o nesse jogo. Mano, que medo de levar... Um tirambaço no cu. Olhou, cara. Recebeu um boost. Boost de vida. Ah, morri, porra. Então, tem um personagem agora que aperta um botão e você ganha um boost de vida. Ah, mano, olha que nojento, velho. É isso que é embaçado, né, mano? A gente volta pro jogo empolgado, o cara tá num canto aleatório... Eu não sei mais o que é o meu passo, o que que não é. Ih, acabou o boost, mano. Tem alguém ali, né, mano? Tinha um cara embaixo aí. Sabe naquele gramado que fica no meio do mapa? Vou regaçar esse buraco aqui, que é isso que eu faço. Regaça o buraco. Isso é verdade. Olha, passei no meu buraquinho, mano. Tem um cara por aí, mano. Eu tô escitando barulho, eu acho. Eu acho que é meu barulho. É isso que eu tô falando. Eu tô ouvindo muito fácil. Mas ele é tudo meu. Você não tá com o defuser, não? Ah, é a ribola. Boa, falta um, 13. Tem câmera aqui, mano. Eu não sei onde fica a câmera. Tô maluco. Parece que faz um ano que a gente não joga, né, velho? Mano, eu tô me sentindo imbecil. Olha aí. Você viu? Nossa, garu! Tá maluco. Olha aí! Tô maluco, morre pra smoke. Nunca morri pra smoke na minha vida, velho. Respect, bros. Pode. É, pode ficar um ano sem jogar que eu não morro pra smoke, não, mano. Respeita os alpha axes aqui, cara. A gente jogou esse jogo no alpha, velho. No alpha. A gente jogou esse jogo no E3, velho. A gente jogou no E3? Na E3, jogamos desde o E3. A gente jogou no E3, foi o primeiro a jogar, mano. Tá mentirão, eu vou chegar e morrer pra um smoke assim. Um dos primeiros da fila da E3 de 2012 pra jogar o Rainbow Six. É. Vocês aí dando mole. É porque vocês nem sabem que o refém conversava com o drone, mano. Puta, isso era legal mesmo, né? É, vocês não pegaram a época de que quem defendia podia mexer o refém de localização. Caralho. Nossa, isso vai ficar muito chutado. Eles vão trocar a animação da maleta. Sabe o desarmar a maleta? É. Que ele dava quatro tapinhas? Tipo, pá, pá, pá. Aí agora vai mudar. O cara vai puxar uma máquina bizarra e vai começar a fazer. E aí o bagulho vai... É mais sentido do que bater na maleta, né? Ah, mano. Mas porra, eu achei zoado. Sério, eu achei zoado demais. O bagulho é mó tecnológico e é desabilitado com coice. É só mano, cu. A bomba é o querido, mano. É verdade, né? É uma bomba que desarma bombas nucleares. Mano, uma bomba nuclear fundida. Tu vai lá e dá coronhada na maleta. Mas é que a lógica do bagulho é que assim, é que a gente, sei lá, a gente vê como uma competição, né? De forças especiais e tal. Mas não faz o menor sentido, tipo, você defender uma bomba pra ela explodir, na real, né? E você fica lá dentro, tá ligado? E aí você não pode sair. Pra você proteger a bomba nuclear, você tem que ficar dentro do lugar. A lógica nunca foi o forte do Rainbow, mas... É, não, ainda mais agora que você pode ver os caras pelas paredes, né? Ah, e aí a gente, né? Mas é, você vê, mano? Não rolou. Agora, bom, quer dizer, a gente vai ver agora, né? Celular tocando, cara tunado. Ih, cara, tem gente que fala nesse jogo ainda. Se você joga e não sabe falar. Meu negócio tá saindo do lado disso? Acho que não, né? Tá? Ó, cuidado, tem que ficar parado, 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 parado. Larga o mouse também? Larga tudo? É, o mouse pode rodar. Entrar aqui na cozinha, mano. Entraram? Tem um arrombado de escudo aqui, velho. Fudeu. Caralho. Como que eu sei se eu vou escaneado ou não? É, se você se mexe aparece. Ah, tá lá, ó. O cara trollou, mano. Isso pode ser isso. Eita, tá aqui, ó. Ai, tomei. Ai, tomei. Porra, eu morri junto, mano. Sério? Que foi? Eu morri junto. Eu não fiz atirar pra não te dar TK. E a gente perdeu mais um. Que que era? É, os trapalhões, velho. Olha só que eu quero. O cara, o cara, tem um lugar, levou dois imbecil. Voltou os trapalhões pro jogo. Tá tomando o cu, né, velho. É, eles vão perder esse round. Vai não, vai não, vai não. Ó o Dock, ó. Ó o Dock, ó. Ó, ó, ó. Sai daí, fudido. Se os hospitais derrubarem Que saiu a DLC oficialmente Essa aí eu joguei um pouquinho no TTS Essa DLC do Dos operadores Da Finca E do Leon É Finca, eu acho Finca e Lion, não é? Acho que é isso Não, o Lion já tinha Não, era o Jackal Saiu o Lion e a Finca Um deles dá o boost de vida O outro joga o negócio que marca através da parede Acho que é isso Aí eu joguei só no TTS Eu odiei Mas tá gostoso jogar Eu não sei, eu não senti muito o impacto deles Agora recentemente E o pessoal parece Imagina essa porra com os tryhard Na rank de veteran Eu não sei, eu ainda não sei O bagulho de veteran vai Pra você ficar parado Imagina os malucos soltam esse bagulho pra todo mundo sair rushando Aí tem que ficar parado Enquanto você tá rushando em você Os caras soltarem isso Calculado né Tipo É Nossa, tá maluco Tá exportando Tá bom, vamos ver Você vai ver As casualzinhas tão gostosinhas Tá um bom ritmo Quer dizer, não sei quando os caras acham que estão jogando o CBLOL do Rainbow Six né Ah, quatro eliminados Missão sucessiva Olha aí Que bela Final Kill Can Será que as casualzinhas se sentiam falta dos reis? Será? Será? Tava sem reino aqui né As casualzinhas estavam abandonadas Vamos ver se tá só o premium só Olha essa skin Acho que ainda não mano, acho que vai nerfar na próxima DLC Caralho, quem que é essa ai? Essa aqui? IK IK mano Nossa, a IK é maravilhosa Nossa A IK é maravilhosa O que eu tenho que sentar aí dessa IK aí? Se liga, se liga Vou dar uma voltinha pra você ver Botou essa skin maravilhosa 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 Finca Nossa, eu não fazia ideia de que o nome dessa porra era Finca Nice name É o nome mesmo Nice name, hein Nice name Caralho tá falando muito mal do jogo mano, deve ter uns malucos ai Nossa, a comunidade do Rainbow Six deve estar em fúria Não voltem Certeza aqui no comentário Por favor, não voltem, o jogo está bem sem vocês Lixos Vamos falar da regra do recruta É, vamos voltar pra estragar o nosso jogo Brincadeira pessoal, a gente não vai voltar não Vai ficar solteindo Brincadeira pessoal, é só fogo de palha mesmo É só porque o Fortnite tá afilada As duas do Fortnite tá afilada e a gente vem pra cá Ah, 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 ah Vai começar a brincadeira Vai Drizzy, vai Drizzy Combi eles Drizzy Drizzy, cuidado com a gente Ah, do seu lado burro Eu tô olhando pros oito É, essa é a minha preocupação Oh não, qual que é a mulher da outra aqui? Da imbecil A Valky tá na esquerda da sua janela ali Otária Vem cá, sua fúria Eles estão aqui pra Jiffy A Valky tá caindo na esquerda e tem um na direita Na direita, na direita Sai da frente, sai da frente Sai da frente Sai da frente Sai da frente Ai Socorro Não sei o que tá acontecendo Ainda voltei e salvei sua vida, mané Onde foi a minha granada? Eu não faço ideia Bom, wise play Pati, se eu tenho visão da bomba aqui, eu vou plantar aqui, vou plantar aqui Ah Na cover Plantar, 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 plantar Tá rushando Joga mais bomba aí, mané Tem o Gogobai me protegendo aqui Ai, na escada, na escada, na escada Na escada, na escada Nossa, deu um bocão na caveira, velho Tomei Nossa, moleque Respegamos 3 a 0 Respeita os reis, caralho Tamo junto, porra Aí, caralho Ó, quem falou que a gente tava morto Cadê o Rainbow Six? Tá aí a resposta, mané Voltamos Caralho, ui Uia, uia Eita, morra Uia, maravilhosa Nossa, o sofá daqui, mano O foda é esse walktok no braço, né, mané? Porra, desde 2018, velho Que bagutoso, cara Caralho, Ubisoft Ai, pode Tanto faz, mano MP3 aqui tem MP3 de 20 contra isso Meteu um toca-vita Ó, quer mais Rainbow Six, mano? Vai lá no canal do Drizzy E fruda o último vídeo dele Que já faz 6 meses de... Volta pro Rainbow Six Cadê o Rainbow Six? Cadê o Rainbow Six? Todo mundo Vai lá no último vídeo do Drizzy, mano Cadê o Rainbow Six? Ele vai gravar se bater 10 mil comentários Fechou? Deixou? Deixou, meu comentário Eu gravo Rainbow Six Do... o bronze é o diamante Eu não sei o que é isso